MÚSICA 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 As milhas romperu Se prepara pra sentar Eu vou mando desse jeito Vai me fazer delirar MÚSICA Não vou cozar Vem que eu vou te tacar peru MÚSICA Não vou cozar Vem que eu vou te tacar peru MÚSICA Tchau, tchau. Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein, porra?